O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Olha o puto zelo, velho Ah, é Vamos certamente, vai já Como é Felipe? A bruta foi bem do que agora É que é diferente demais Eu não vi, era tipo um telhado Aí era de casa Aí você chega a fazer e ele vai dar um tênis E o primato também é lindo É tudo isso É tudo isso É mais baixo Só que você tem que pular Só que você tem que segurar e não trapeze Você tem que sair da pontaçona que você está E tem que ir lá E tem que ir lá 3 metros e meio E vai até um ponto mais alto que a 20 metros Que é a pontaçona Quase Quase Consegue passar aí Felipe? Olha 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 isso para mim Faz assim com ele Olha Para a penda ficar no rumo da chapinha A penda só passa a chapinha Entendeu? Acompanhando o cabo Acompanhando o cabo Isso Isso Bota ele aqui Bota ele aqui para o meu lado A fenda está para qual lado? Está para esse ou para esse? Coloca para o lado de lá Assim Faz assim com ele Isso Agora você passa só a chapinha A fenda na chapinha Entendeu? Isso Na chapinha Igual está assim Isso Vai passa Vai Nanda Está vendo? Está vendo que ela tem uma chapinha assim? O cabo está aqui né? E tem uma chapinha que segura o cabo Não é isso? A fenda ela passa assim na chapinha Entendeu? 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 Obrigado por assistir.